Então agora, galera, vocês vão ouvir a verdade sobre como é ser a filha do Jamaica. Agora eu vou contar a parte boa. A parte boa é que a minha influência na musicalidade, a cobrança de eu sempre ter tudo perfeito e tudo mais, fez eu chegar a lugares que eu nunca imaginei. Cantar coisas que eu nunca imaginei cantar e tudo mais. Essa, como é que fala? Esse contato com a música, ele foi incrível desde quando eu nasci e tudo mais. Tanto é que o meu pai, ele tem uma caixa de som que tem um dedo empurrado assim, porque eu ficava encostada assim na caixa, enquanto ele estava produzindo. Essa parte de ensinamento que meu pai passou pra mim foi incrível. Relacionada à música, a parte ruim é a descredibilidade. Porque eu não sou essa filha, eu sou a filha do Jamaica. Então qualquer coisa que eu faça vai ser porque eu sou a filha do Jamaica. É a filha do Jamaica. O que eu ganhei é porque eu sou a filha do Jamaica. Não é por mérito, inclusive aconteceu, né? Não vou nem citar a situação porque todo mundo já sabe. Ah, você vai citar. Mas é isso, não, mas vocês já sabem. E aí isso é muito paia, sabe? Porque você rala, trabalha, vai lá, se esforça em escrever, porque eu não sou uma pessoa que eu escrevo. Mas eu me esforço porque eu sei que eu preciso daquilo, porque eu trampo com música. E aí você vai, constrói uma parada, tipo a Conit. Eu fiz do início ao fim. E aí a pessoa chega lá, produção do videoclipe com parceria e tudo mais. Meu pai tava com Covid na época, ele não podia nem sair de casa. Fala bem assim, ah, ela fez isso porque ela é filha do Jamaica. Caramba. É, mas... Ficou difícil, né? Mas a gente vê também em outros casos, Safira, que os filhos conseguem se desprender, né? E assim, da sombra do pai, né? A gente vê isso aí no meio artístico direto. E assim, eu não... Eu não sei se é porque a gente tá muito perto assim, mas eu não consigo ver muito você a sombra do Jamaica, porque eu conheço o seu trabalho, acompanho e vejo que ali é muita coisa sua. Mas é porque você tem essa visão de dentro pra fora. As pessoas... Eu não posso dizer que eu não tive privilégios. É óbvio que eu tive privilégios. Eu entrei em lugares, eu tive acesso a lugares com muita mais facilidade, porque sim, eu era filha do Jamaica. Mas o que conta é a permanência. O meu pai, ele pode me colocar lá. Só que o meu trabalho é o que vai fazer com que eu permaneça, entendeu? E aí, é isso. O meu trabalho, realmente, ele não tem nada a ver. Tanto é que hoje em dia eu canto pop, sabe? Tipo, eu nem canto rap mais. Salve, salve, rap mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz!